Olá amigos, passando aqui novamente para falar um pouco mais sobre a interface JAMA da Alentec eletrônica. Agora eu quero falar do uso dela como timing. Nos vídeos anteriores eu falei do uso dela de uso genérico. Só como dois joysticks, ela delay, USB, mais o saído de áudio amplificado. Agora ela tem o acréscimo do timing. Aqui é o circuito do timing, tá? Pode ver que sai o cabo, que vai o display de quatro dígitos. Vou ligar a placa, quando eu ligo a placa ela faz um autoteste no display. Ali está aparecendo um hífen, tá? Embaixo o consumo ele fica um pouco mais apagado. Vou colocar crédito. Ela está configurada um crédito de 10 minutos, ou já começou a contar. Também está configurada para contar em segundos, ela pode contar em minutos também. Se tiver configurada para contar em segundos, ela vai até no máximo 99 minutos, tá? Se tiver configurada para contar em minutos, ela vai até 999 minutos. Você também pode configurar ela para deixar ela livre, caso a pessoa queira alocar para a festa. Aí não precisa deixar lá o ficheiro ou alguma chave à parte lá, extra, né? Para dar crédito, não precisa disso. É só configurar ela para livre e ela vai liberar os controles. Quando acaba o tempo, ela trava os controles. Também tem uma configuração de deixar com ou sem som, na demonstração, quando estiver sem tempo. Quando está sem tempo e ela está configurada para desligar o som, fica mudo. Aí não atrapalha lá o pessoal, né? Que está lá se distraindo. Vou botar mais um crédito, observe que ela faz um som quando bota crédito. Esse som também acontece quando está acabando o tempo, em 15 segundos. Quando faltar 15 segundos para acabar, ele toca um som de aviso. Agora eu vou mostrar a parte da configuração. Antes de mostrar a configuração, essa placa tem um contador. Um permanente, né? E um corrente lá, onde a pessoa pode resetar ele. Vou mostrar o corrente, apertando aqui a chave. Eu mostro o contador corrente. Está mostrando como se já tivesse entrado 9 créditos na máquina. A contagem está com 9. Se eu apertar aqui, o outro é o geral. Já está com 235. O corrente eu posso zerar. Se eu segurar ele, ele vai zerar. Zerou, viu? Esse eu posso zerar. O outro não. O outro é corrente. Isso é para facilitar o controle de cobrança. Agora eu vou entrar no setup e mostrar sobre as configurações. Na F1 ali, já está configurada há 10 minutos. Como eu disse, eu posso configurar entre 5. Baixando aqui. 5 e 20 minutos. Se eu botar crédito agora, ele vai adicionar 20 minutos. Botar 10. Na F2, eu posso ligar a função livre. Vou ligar aqui só para mostrar para vocês. Quando eu sair, com a chave de moda ali, aparece a função sair. Aí é só apertar uma dessas duas aqui, o menos e o ADD que sai. Observe ali, saiu o tempo, entrou no modo livre. Entrando lá de novo. Vou aqui, desligo. Pronto. Volto para o time de novo. F3 é a função para ligar o mudo do alto-falante quando ele está sem tempo. Se eu botar 0, ele vai ficar liberado. Se eu botar 1, ele fica ligado. F4 é para ajustar a função entre contar por segundos ou contar por minutos. Se a pessoa quiser ajustar para contar por minutos, aí pode colocar... Aí é só ligar. Botar 1. Se a pessoa quiser ajustar, botar para contar por segundos, é 0. E sair, né? Para sair, quando eu vou apertando o modo, vai aparecer umas funções até chegar a sair. Chegou a sair, é só apertar qualquer uma dessas duas aqui. Saiu, viu? Automaticamente ele zerou porque eu tinha colocado livre. Aí é só botar crédito de novo. Viu? Como está ajustado para 10 minutos. Bom, é isso aí, gente. Se tiver que fazer alguma pergunta aí, fica à vontade, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Tem muitas coisas boas saindo aí, esses dias. E deixa um curtida também aí, para ajudar o canal. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.